E aí pessoal, bom, hoje eu ia trazer pra vocês mais um episódio aqui da nossa série de MyClub, Emoções em Paz 2018, Willow! Bom, falei que ia ter MyClub em até dois dias e como vocês viram não teve, né? Ah mano, período de festas, tá ligado? Natal, você viaja quando você acha que você não vai viajar, é foda, mano, cê tá ligado, mano. Todo mundo aí comemorou, eu tenho certeza, e agora tá chegando o ano novo também. É uma época difícil pra manter compromisso com as coisas, e eu não devia ter falado, né? A grande verdade é que eu não devia ter falado que ia ter MyClub em dois dias, porque eu não sabia se ia ter. Eu achava que tinha a possibilidade de eu conseguir gravar, mas não teve. E peço desculpas, mas acontece espírito natalino, estou perdoado. Bom, no dia de hoje vamos continuar então, jogar as divisões, estamos naquela semana do MyClub, a semana do GP, né? Semana pra ganhar GP, e vamos continuar nas divisões aí, coisa que aconteceu no último vídeo, né? Eu venci a partida e consegui chegar aos sete pontos, eu preciso vencer as duas últimas pra não ser rebaixado pra sétima divisão, tá? Vocês ficaram sabendo também, né? Que teve as bolas pretas, né? Dia 24, dia 25, nem abri, véi. MyClub Coins, eu tenho dinheiro pra comprar? Não tem, então foda-se, o bagulho pay to win, não vou comprar não, véi. Muita gente comprou aí, mano, não vou, não vou gastar um centavo a mais, não quero. Beleza, encontrei o adversário aí, o Raul Bispo, varação de cortesia dele, ah, isso é perigoso. Ele é de São Paulo, vem de duas vitórias, dois empates, duas derrotas e um empate, né? E eu venho aí de duas vitórias, duas derrotas e um empate também. Vocês viram que eu não coloquei o uniforme personalizado, né, galera? Mano, a galera tá me enviando só, tipo, dois uniformes e dois uniformes iguais, tá ligado? Eu não vi todos os e-mails ainda, mas, mano, mandem uniformes. Eu acho que no episódio 52 já vai ter o uniforme, beleza? Mas, por enquanto, eu botei esse aí do Hertha Berlin aí, pra jogar a partida de hoje, beleza? Bem legal o uniforme aí do Hertha. Vamos botar o Palmeiras de outra cor aqui, botar o Palmeiras de branco, eu vou jogar com isso aqui, beleza? Vamos lá, então, ver o time do cara. O cara tem Cavani, Nebelê, o Bernat, alergia nas pernas, Kan, Hansen, o Pogba, Rodrigues, Mangalá, Pepe, Munier e o Subacite. Meu time tá tudo bom, meu time tá tudo bom, tudo bom. Vai jogar todo mundo que tá aí, ó. Inclusive o Oscar. É isso aí, galera. Estamos aqui no San Jacobi Parque. Xamã Clube e Palmeiras. Esse estágio que foi sede da final da UEFA Europa League ou da Champions League de algum ano aí, tá? Rolou o melão. Começa Xamã Clube e time do cara aí. Vamos ver se a gente consegue o resultado positivo, que além de adiar ou chegar mais perto do escape, do escapamento. Escapamento é foda, né? Do escape, do rebaixamento. Escape tá meio estranho, né? Da fuga do rebaixamento. Chega mais perto de fugir do rebaixamento. O time do Xamã Clube ainda vai ganhar um bom número de GPs aí. E vamos abrir o empresário do The Classic ainda no dia de hoje, se eu vencer essa partida aqui, né? Se não, a gente vai ser rebaixado, vai ter tema triste e aquela história toda que vocês já estão praticamente acostumados, né? Que esse ano tá foda. Vem chegando aí o Messi, bola na frente pra Romelu Lukaku! Em todo lugar do Gilson! É do Xamã Clube! Romelu Lukaku abre o placar pro Xamã Clube! Aí a galera gosta de ver, rapaz, que o Xamã Clube já chega assim, velho. Botando o pau na mesa. Só não pode tomar gol logo em seguida, né? Que aí fica meio trins. Aí, ó, isso é o Oscar, velho! Balando! Aí a galera gosta de ver. Queria fazer isso? Obviamente que não. Mas ele fez, tá aí. Tá bom, né? Tá bom. Oscar. Mano, agora sim, Oscar. Não era o Oscar, era o Vidal. Oscar erra o passo, mas consegue pegar a bola de novo. Domina, manda a bola pro dono da bola. Dono da bola tentou. Foi falta, né? Falta no dono da bola. Falta em Lionel Messi. Falta aí do Pepe. É, rapaz. Pepe. Ah, foi falta do Messi. Beleza! Aí o Fair Play entra em ação, né? Aí o Fair Play entra em ação. E Lukaku manda pro gol! Lukaku! Abra o Xamã Clube! Que? Ah, tá. Que cara que tá? Romelo Lukaku! E começa a chover aqui no São Jacobi Park. Não estava chovendo, agora tá chovendo. Aí a galera gosta de ver. É, rapaz. 2 a 0. Xamã Clube 2 gols. Lukaku. Cruzamento. Cavani pega o goleiro Silanzen. Aí sim, rapaz. Porra, velho. Aí quando começa assim, já é a galera gosta de ver, né, velho? A galera gosta muito de ver quando começa. Ô, louco, seu juiz. Aí tá de brincadeira, hein? Tô até suando aqui, velho, de alegria, velho. Meu pai amado. Manda a bola na frente pra Edinson Cavani. Cavani bateu pro gol. Pega tranquilo. E sereno goleiro se lançando. Precisa mudar o número dos jogadores, né? Desde que eu troquei o técnico, tá meio bugado ainda. E eu não mudei, né? Mbappé. Arrancou. Passou pra ser do Mounier. Mas aí tem tempo e ainda sofre a falta, né? Era uma jogada perdida e o cara quebrou, né? Mano, é tão bom quando o Xamã Clube conversa assim, né? Trazendo essa alegria pro torcedor, velho. Falta do João Miranda, velho. Ninguém chama o cara de João Miranda. Não sei porque o PES bota João Miranda. Também é o nome dele. Mbappé. É do Xamã Clube. Mbappé. Marca o terceiro gol. Eita porra. Foi pro chão ali o Vidal. Terceiro gol do Xamã Clube. Bola pra trás. Labil. Tira Marquinhos. Está jogando com o Daniela e o De Rossi. Bola aqui pra Alex Vidal. Vidal pra Messi. Messi pra Romelo. Pra Romelo arrancar a partida do negação. Romelo. Mas tá tranquilo, né? Já fez dois gols no jogo? Um foi entregado? Foi. Mas fez, né? É o que importa que ele não chegou na cara do gol e perdeu, né? Olha lá. Lukaku. Lukaku. Na trave. Na trave. Chutaço do Lukaku, velho. Que pancada, velho. Tá de brincadeira. O Lukaku tá um fine hoje, hein, velho. Queria falar nada não, mas Romelo Lukaku está on fine no dia de hoje. Manda a bola aí pro Alergia nas pernas. Alergia nas pernas. Fez com a gente pra Cavani. Pega tranquilo e sereno. O goleiro Silasen. O grande goleiro que é. Está jogando. Manda a bola aqui pra Daniela Ederossi. Vai servir lá o Lukaku. O Lukaku consegue tocar de primeira pro dono da bola. Messi. Messi vai servir o Oscar. É o Oscar mesmo. Eu achei que não era, mas era. E ele vem chegando. Tranquilo e sereno. Vai tocar a bola pro Messi? Vai! E o Messi vai fazer o quê? Perder a bola. É isso que ele vai fazer aí, rapaz. Nossa, deu cagada ali e voltou o Alex Vidal, rapaz. É, Vidal. Vidal que fez gol no Real Madrid. Foi frango do Flamengo. Não, mas foi. Mas ele fez o gol, traga. Não é não, Oscar? Cruzamento pra dentro da hora pra Romelo. Lukaku pegou no chute. Messi. É o quarto gol do Xaman Clube. É dele. É do dono da bola. Lionel Messi. Aí a galera gosta de ver quando o Messi faz essas coisas aí. Quatro para o time do Xaman Clube, zero para o time do cara. O Xaman Clube tá demais nesse jogo de divisão aqui. E, mano, se confirmar a vitória, né? Que é tudo é possível, né? Se tratando de Xaman Clube. O Xaman Clube vai empolgado pro último jogo, hein, mano? Vai empolgado pro último jogo pra escapar do rebaixamento. Aí já tem parada que vem, já sobe. Só que não, acho que não vai dar, não. Não vai dar. Esse jogo aqui, acho que vai, né? Esse jogo tá com o cara que vai, né? Olha a bola na frente pra Lukaku. Haptic! É! Mais um gol do Xaman Clube! O cara regou, mano! É um lixo, mano! Caralho! Não é à toa que é avaliação de correntinha. Não consegue fazer o gol contra! Não consigo fazer o gol contra! É burro pra caralho, velho! Aê, mano! Aê, caramba! Aê! Vamos procurar outro adversário dia de hoje, né? Fazer o quê, né? Você tem um idiota aí, ó. Vai acabar o jogo agora. Lá, me bateu! Aê, não consegue, não consegue. Tem demência, não consegue fazer o gol contra. Nossa senhora, velho! Não consegue fazer o gol contra, tá ligado? Aê, acabou! O cara fez dois gols contra, três gols contra, venci a partida, venci. E é hoje que a gente vai decidir se vamos ou não subir, quer dizer, permanecer na sexta divisão. É, ganhei pouquinho GP, né? Ganhei 11 mil GPs, né? Bem pouquinho, né? Bem pouquinho. Vamos abrir, então, esse empresário aqui, The Classic. Vamos lá, então, né? Vamos ver o que acontece aqui. Mano, tem que vir o Cristiano Ronaldo, cara! Tem que vir, velho! Passei aquele Feliz Natal atrasado, Papai Noel chegou. Vai, vai, Papai Noel! Papai Noel! Aê, o Papai Noel chegou, né? Só se foi o Papai da Pica. Aê, mano! Groszik! Era o cara que eu precisava, né? Ele é da grande seleção do PES, né? Groszik, tá ligado? 90 de velocidade, é algo que você considerar. Como é que... Ah, que raiva! Beleza! Encontrou o adversário aí, o Dolureira. 740 de pontuação e não perde, faz quatro jogos. É algo a se considerar. O cara de vassouras no Rio de Janeiro. Existe uma cidade chamada Vassouras. Pô, que criatividade, hein? Quer dizer, não sei a história, né? Pode ser que os caras salvaram uma... Uma criança em defesa com uma vassoura e eu zoando aqui, tá ligado? Não sei. Pode ser qualquer coisa, tá ligado? Lukaku, né? Jogou demais no último jogo. É, Denazar vai entrar também no lugar do Oscar. Aí vem o Radamel, é o time do Cardenal demais, hein? Fagner, Radamel... É do Radamel que eu vou tomar gol, né? Com certeza. Agora que eu falei do Radamel, é dele mesmo que eu vou tomar o gol. É isso aí. Continua a chuva. Mas dessa vez aqui no Rose Park Stadium. Do Namivas, Rio de Janeiro e Xamã Clube. É o jogo que se o Xamã Clube vencer, o Xamã Clube está garantido na próxima temporada, na sexta divisão do futebol do MyClub. Se não vencer, o Xamã Clube está rebaixado para a sétima divisão do futebol do MyClub. Vai ter que tentar tudo de novo até subir. Lembrando que o objetivo da temporada é a primeira divisão. É longe, é longe. Mas quem sabe, né? Quem sabe pra fora o Xaraui. Começou bem, começou bem, né? O time jogou fina. E essa bola foi sensacional. O chute do Mbappé, de tuas costas, do De Rossi, foi uma jogada de gênio mesmo. Uma jogada invejável da equipe do Xamã Clube. Coisa que só o time dessa grandeza consegue fazer, né? Filaire, manda a bola pra Sterling. Sterling pra Kevin De Bruyne. De Bruyne na frente. El Xaraui. El Xaraui arrancou, partiu a desmarcação. Manda a bola na frente no Theo Hernandes. Hernandes pela esquerda, vem arrancando, partiu a desmarcação. Tem um cara lá dentro da área. O Hernandes vai fazer o cruzão. Ele vai dar a bola pra dentro. Vai RADAMEL! Pega a cena, cena! Eu falei que ia tomar gol do RADAMEL! Eu falei! RADAMEL é foda, rapaz! Vai tirando o RADAMEL, velho! Vai tirando o RADAMEL! O RADAMEL é pica, velho! Não pode tomar gol, não, velho! Vamos ganhar! Vai, chama a gol! Vai, mostra! Mostra a grandeza! Vai! Tudo bem! Aqui é uma divisão muito baixinha! Aê! Mas tem muita gente presa na sexta divisão, viu? Não queria falar nada pra vocês, não! Vocês falam, 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 falam! Mas tanto de print que eu recebo aí da galera presa na sexta divisão... Tá de brincadeira também, vocês, hein? Vocês estão de brincadeira! Manda a bola na frente pra Eden Hazard! Vamos lá, Xamã Club! Xamã Club e time do cara! Messi! Messi arrancou, tenta fazer o raio-x, o cara toma muito bem a frente, mas murro! Pega a bola! Toquei errado, né, meu? Aí é bom! Yaya Tchurrei, manda a bola pra De Rossi! De Rossi nem era o Mbappé, eu culpei aquela hora o Mbappé! Boa bola do Yaya Tchurrei na frente pra Messi! Mais forte, né, cara? Que pé de moça, velho! Porra, velho! Aí você complica nóis, né? Você chega na cara do gol, dá um cotoco desse, velho! Tá de brincadeira, velho! Podia ir pra fora até, velho! Mas que passasse por cima do goleiro! Messi bateu! Acho que desviou, hein? Não queria falar nada não, acho, né? Ó, queria falar nada não, mas acho que desviou, hein? Não desviou, né? Pelo andar da carro, acho, exatamente! Tiro de meta, porra, não dá o vídeo bateu! Zero para o time do Xamã Club, zero para o time do cara, 14 minutos, o empate não serve! Primeiro que é divisões, né? Se for empate, empate, pô! Não tem o que fazer! Messi, bola na frente para o Lukaku! Para o Lukaku invadir a bater! Randa no vídeo! É aquela história! Xamã Club começando a perder golzinhos! Messi, cruzamento para dentro, era toque do Ventogui! Tá lá, Randa no vídeo, começa atacando o Xamã Club! Vamos lá, velho! Fazer gol, fazer gol, trazer alegria para o torcedor! Três vitórias seguidas, acho que o torcedor nunca viu isso na vida! Tá de brincadeira, ia ser quatro jogos sem perder! A galera gosta de ver, a galera gosta, gosta muito de ver a galera! A galera gosta muito de ver! Messi tentou ir a ser por cima, para o Lukaku não deu! Zero para o time do Xamã Club, zero para o time do Lukaku! Tá caindo os jogadores, hein? Jogadores tão caindo! Aí, ó! Tentou fazer o tribezinho ali para o jogador cair e não caiu, né? Não cai! Xamã Club não cai, aqui é raça! Olha a bola lá na frente do Lukaku para o Messi! Para o Messi invadir, para o Messi bater, para o gol! Isolou! Tem aquela regra do futebol! Quem não faz, toma! É, rapaz, essa é a regra do Beru, eu já falei para vocês muito sobre essa regra! 20 minutos, time do Xamã Club chegando, 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 não marca! Vai tomar na jabiraca! Bola na frente para o Lukaku! Olha lá, de novo! Lukaku! Para fora! É tudo bem que era na direita, não é a boa, mas não tinha o que fazer, tinha que chutar de direita, não pode ser saci também, né? Não pode ser saci, tem que saber chutar com as duas! Chutou para fora, o time do Xamã Club, mano, tá chegando toda hora, mas não consegue fazer o gol, vai! Tira o Bertogui! Bertogui consegue um toque de cabeça, aí Mbappé! Vai, 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 não passou no final aí! Fernandinho! É, rapaz, até agora vai dando... Rebaixamento da equipe do Xamã Club com esse empate! Lukaku, Lukaku passou pelo João Miranda, vem chegando, Lukaku, não é a boa direita, mas vai ter que bater para o gol! É do Xamã Club! Romelu Lukaku! Marca um golaço de pé na direita! Aí a galera gosta de ver, tá jogando demais Romelu Lukaku, nunca foi criticado, nunca ninguém criticou esse empate do futebol mundial! Romelu Lukaku, 1 para o time do Xamã Club, 0 para o time do cara com esse resultado do Xamã e quem diria, permanece na sexta divisão! Não é aquela coisa que você pode bater no peito e falar, nossa o Xamã Club é gigante, permaneceu na sexta divisão! Mas é algo importante para a andagem da carruagem, sabe? Para a andagem da carruagem, para o andar da carruagem! É isso que eu queria dizer, só que eu sou ignorante e falo tudo errado, mas essas coisas... É, vocês entenderam, né? É importante, é muito importante! Tenta atirar ali, sobra na frente, para Romelu Lukaku, não para o Messi, para o Messi mandar de novo para ele, para ele! Romelu, Romelu perdeu! Tentei fazer algo diferente agora, mas é mais uma vez que ele chega na cara do gol! Tudo bem, nesse jogo aqui ele perdeu mais gol do que fez, né? Tá de brincadeira também! Tira o De Rossi, falta! Esse resultado é 1x0, estamos ganhando o jogo, acabar agora, ganhou! Divisão, beleza! Mas, né? Tem aquela história do futebol mundial, né, mano? Aquela história da zica do futebol mundial do Xamã Club, né? Chuta para frente, se lança! Vai mandar lá na frente, Eden Hazard vai ganhar de cabeça, não vai, óbvio que não vai! De Rossi conseguiu, manda na frente para Eden Hazard, para fazer o cruzamento para Romelu Lukaku, dá um tapa na bola do Randallovic, cabeçada do Mbappé para o Messi, para o Messi! E a bola desviou, mano, só dá o Xamã Club, essa que é a grande realidade! Só dá o Xamã Club no jogo, mas isso nunca é bom para o Xamã Club! O que que eu falei? Nunca é bom para o Xamã Club isso! Vem chegando o De Rossi! Espetacular, Daniela e De Rossi! Ali falhou o Mbappé, bola na frente, tá lá! Vertogen! Vertogen tranquilo e sereno, sai jogando com o Iatio Rê, esse é o Xamã Club que eu gosto de ver! Nossa Senhora, o Messi deixando o cara no chão, vixi Maria, tá de brincadeira, a bola desvia, vai soar lá na frente lá para o Alex Vidal, não! Não, se passará alegria para o torcedor! Bola na frente para Radamel, tá lá Vertogen! Tranquilo e sereno, Vertogen, rapaz! Ah, vai achando que é quem aqui, ó! Manda a bola para Messi, Messi para Romelu Lukaku, para Romelu Lukaku, tirar a marcação, vem chegando Romelu Lukaku, só passando embaixo de Mbappé, Lukaku vai embora! Vai embora, mas não vai tanto embora! Vai buscar o Herder, vai buscar o Herder! Vai vir chegando o time do cara, a bola na frente, tenta as costas do Vertogen, consegue com o Sterling! Sterling arrancou o cruzamento para Radamel! Se cabeceia, não tinha ninguém, não tinha ateu ali se ele cabeceasse, mas ele não conseguiu cabecear o Juiz Apita para terminar o primeiro tempo, 1 para o time do Xamã Club, esse resultado permanece o Xamã Club na divisão, 0 para o time do cara, vamos ver o segundo tempo aí o que acontece! Rolou o melão, começa a segunda etapa, Xamã Club, time do cara! É os últimos 45 minutos da temporada, vamos ver se o Xamã Club consegue aí a permanência na sexta divisão! Bola na frente para Lukaku, para Lukaku, puxar para Lukaku, tentar bater para o gol! Ia vinha aquela bomba, hein? Ia vinha a pancada, só que não deixaram não! Rapaz, ih rapaz, como que passa um negócio desse rapaz? Não pode passar um negócio desse aí, né? Nossa senhora, me deu a mão! Bola em cima lá para o Sterling! Eita lá, Vertongue, hein? Que raça do Vertongue, hein? Que raça do Vertongue, hein? Tá de brincadeira, foi buscar! Vai bater o esquenteio aí, o time do cara, cruzamento, tira de Rossi! Joga na frente para Romero Lukaku! Lukaku arrancar, tirar a marcação, Romero Lukaku, puxou Lukaku! Lukaku, Lukaku! Lukaku! Mbappé, Mbappé, manda a bola lá na frente! A ideia foi muito boa, mas tinha que ser um pouquinho mais forte, hein? Um pouquinho mais forte, toca de cabeça Vertongue, isso, vamos embora, vamos embora! Tudo bem, tá meio osso aqui, você vai tocar lá, isso! O cara quer pausar o jogo aí, ó! Quer pausar o jogo, não vai pausar não! Falta no Messi, né? Beleza, juiz! Tá bom, não foi nada, velho! Vai tocar lá, vai tocar lá, vai tocar lá, vai tocar lá! E tocou mesmo, e tocou mesmo! Sterling! Arrancou, vem chegando no time do cara! Sterling! Ah, meu pai amado, tensão! É muita tensão! É muita tensão aqui no estádio da puta que pariu! Messi! Lukaku, se você não deixou seu like, deixa seu like na bagaça aí! Ih, rapaz, vem chegando o time dos caras aí! Olha lá! Pegou o goleiro! Pegou o rebote, meu pai amado! Calma aí, velho! 58, velho! Calma aí, velho! Vamos fazer o segundo, vai! Agora é a hora do segundo, ó! Olha lá! Puta, velho! Vai mais perto, velho! Adenasar, caralho, velho! Dá os passes misteróbitos, né? Vai! Então segura aí, então segura os homens! Segura os homens! Sterling! Bola nas costas para Radamel! Radamel invadiu! Radamel bateu! Selensen! Defende o goleiro holandês! Selensen! Chute do Radamel foi nas costas do Bertoggen, velho! É hora de alteração! Vamos mudar esse time aqui! Vamos fazer o seguinte aqui, ó! Vou tirar a Adenasar, tá jogando nada! Vou botar o Davi Silva, que tem a qualidade do passe! Davi Silva, beleza? É a qualidade do passe, é a categoria de Davi Silva! Ahn... Só! Vai voltar o jogo aí, ó! O cara bota... Tirou o Radamel, botou o Suke! Não vou zoar, né? Cruz da Manipanidara tira o... O cidadão! Davi Silva, manda a bola na frente para o Lukaku! Para o Lukaku tentar! É só tirar esse cara aí! Radamel sai de campo! Entra o Suke! Não sei qual que é a beleza desse Suke! Se ele é super substituto! Pode ser, né? Pode ser! E parece ter um chute bom também! Aquele coreano tem um chute bom, né? Não é? Messi, manda a bola na frente para o Romelu Lukaku! Nossa, se passa não tinha ateu, hein? Se passa não tinha ateu nessa bola aí, véi! Se passa não existia ateu! Está chegando o Fernandinho! Por que eu falei três vezes a mesma coisa? Tira o Vertoguen! Fagner! É, canta aquela música lá! Borbuda de amor, né? Boa música! Olha lá! Borbuda de amor! Fazer borbuda de amor! Fagner, não é isso aí? Raimundo Fagner! É, rapaz! Chuta para frente o Silasson! Messi consegue o toque de cabeça... Não consegue, na verdade! Agora o Davi Silva! E ele sim consegue o toque aqui para o Messi! Para o Messi arrancar, partir para a sua demagação! Vai mandar a bola na frente! Desvia! 67 minutos! 1 para o time do Xamã Clube! Gol de Lukaku! 0 para o time do cara! O time do Xamã Clube teve dezenas de oportunidades! Driblou! Romelu Lukaku bateu! Bola sobrou para o Lukaku ainda! Lukaku, Lukaku, Lukaku! Chuta, cacete! Caralho, velho! Ele estava armando o chute colocado! Vocês viram, né? O jogador estava armando o chute colocado, mas não funcionou, até! Não deu! Ih, rapaz! Vai tocar a bola para o Davi Silva, hein? Não vai nada! Vem o time do cara aí com o El Charau, hein? Ih, rapaz! Ele conseguiu mandar para o Hinho! Hinho Sun Suk! Vem chegando Suk! Suk! Manda a bola para o meio da área! Sobrou Jesus Cristo Redentor! Isso! Esse é o Daniel! É a categoria de... Falta, né, juiz? Beleza! O juiz esqueceu o apito em casa, né? Podemos... Tensão do ar, hein? É agora o momento de tensão! 73 minutos de jogo! Zero para o time do cara, ou para o time do Xamã Clube? Cruzado, ele para dentro da VT! Toto aqui é o Charau! E se lança! Tranquilo e muito sereno! Nossa Senhora, Murro! Manda essa... Deixa lá, Murro! Murro, deixa! Faz isso mesmo, Murro! Porque tá foda, velho! Bom, agora acabou, né? Não tem mais jogo de força com o Romero Lukaku. Vai entrar Roberto Firmino em campo. Vai Firminão! É Firminão! É o Roberto Firmino! Voltou aí! Voltou aí! Entrou a Roberto Firmino em campo! Sai o Romero Lukaku, autor do golaço até agora! O man of the match dos dois jogos até agora aqui do vídeo! Manda bola na frente para o Messi! Para o Messi, vai mandar bola na frente para o Roberto Firminão! Firminão acabou de entrar! Vem chegando o Roberto Firmino, ele acha que eu vou tocar no Messi e eu ia mesmo! Mas vem chegando o Roberto Firmino, vou lá para dentro, vai para o Messi! Sobra para... Tchurrei! Eu fiquei perdido, velho! Ficou perdido aqui também! Ih, rapaz! A bola na frente vem chegando... Aí! Aí a galera gosta de ver! Aí a galera gosta de ver! Chuta para frente, Silas! Pedido Firmino, hein? Se ele até apitasse para a gente perder um tempo, né? Se ele até é bom! Mas não apitou não! Suque! Manda a bola para trás para o Fellaini! Para o Fellaini mandar uma ficha tranquila e serena aqui, Mbappé! Manda a bola para frente aqui para... E aí a Tchurrei! Fez sem querer isso aí! Eu nem queria que ele fizesse isso! Mas toca para trás, não tem tanta pressa não! Mas não pode enrolar também, né? O que não faz toma está se ciente dessa regra aí, né? A ficha falta não, falta não é? Falta o juiz... O juiz fez aquele famoso sinal, né? O juiz fez o famoso sinal aí! Aí o juizão com o microfone ali, o arcano! Aí, ó! Bota aí a cabeleira de Fellaini do caralho! Aí, ó! Mbappé! Sobe para a foto com 82 minutos! Vai lá, Tchurrei! Isso aí é ruim, viu? Isso aí eu não gostei muito não, viu? Vertogen! Vertogen! Olha a cagada! Meu pai amado, Jesus Cristo Redentor! Era mentira! Pegadinha! Talamarquinhos! E salva! Nossa, se fosse o Radamel era gol, velho! Graças a Deus era o Suque, velho! Meu pai amado! Vem chegando o bala na frente para o time do cara, Vertogen! Sobrou ainda, tá impedido esse cara aí! Vem chegando o borbulho de amor, cruzamento! Tira, Tchurrei! Não perder tempo nessa porra, 87! Lá vem os caras de novo, bola na frente! Para o De Bruyne! Fellaini! Vai tentar! Vai fazer o gol! Na trave! Jesus Cristo! Sai bola, sai pelo amor de Deus! Sai bolinha! Por que você não saiu? Por que o cara chutou, Trey? Nunca alcança! Agora alcançou, Trey! Bola na frente! Vertogen! Afasta! Vai acabar o jogo! 90 minutos! Dando umas bicas aqui, ele retardando para a frente! Bola para lá, para o Fellaini! Sobra para o Fellaini! Vai de bola! De Rossi! Vertogen! Jesus Cristo! Chuta para a desgraça! Acabou! O Xamã Clube permanece na sexta divisão! Que coisa! Essa bola na trave no final, velho! Meu pai amado! Vai dar o Xamã Clube, velho! Nossa Senhora! Que jogo, velho! É isso aí, galera! Aí, ó! Vencemos três partidas! Permanecemos aí! Na divisão! Aí a galera gosta de ver, velho! A galera gosta de ver! O que o Xamã Clube fez! O que o Xamã Clube fez! Permanecendo na divisão aí! A próxima temporada é para subir! Ganhamos um vale de renovação! Que presente bom, hein, cara! Caramba! Que presentão, hein! Nossa, meu! Esse presente foi bom mesmo, hein! Vamos lá, então! Até cagar com tudo! Vamos acabar com a minha vida agora! Vamos lá, galera! É hora de terminar com a vida! Vamos lá! Vamos cagar com tudo agora! Vai! Vamos cagar com tudo agora, velho! Ai, meu Deus do céu! Passou uma! É agora! É agora! Ó, 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 ó! Uau! Mas o quê? Mas o quê? É agora! É agora! Legenda por Sônia Ruberti